Como deixar sua conta privada no Instagram? Um jeito bem fácil, rápido e simples. Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Carlos Henrique. Se inscreva no canal, deixa o like e fica até o final do vídeo. Bom, pessoal, há dois meses atrás eu fiz um vídeo ensinando de como deixar sua conta privada. Mas teve algumas pessoas que ficaram na dúvida, tá? Eu tô refazendo esse vídeo novamente pra mostrar o passo a passo pra vocês, ok? Bom, já com o Instagram aqui aberto, tá, pessoal? Vocês vão vir aqui nesses três pontinhos e vai vir em configurações, ok? Só uma observação, pra quem tem a conta comercial, não vai achar a opção de deixar a conta privada, tá, pessoal? A minha conta, ela é uma conta comercial. Podemos ver aqui, ó, que ela não dá a opção, não aparece, desculpa, pra deixar a conta privada. Se eu vir aqui em conta, não mostra, ó, de jeito nenhum, tá, pessoal? Não mostra a opção de deixar a conta privada. Eu vou mostrar aqui novamente, vou vir aqui, ó, não tem, não tem opção, ó, conta, não tem mesmo. O que que eu vou fazer aqui agora, tá, pessoal? Eu vou reverter para a conta pessoal, tá? Eu vou vir aqui em reverter, reverter, demora um pouquinho. Show de bola. Agora eu estou com a conta pessoal do Instagram e agora vai aparecer a opção de deixar a conta privada, tá? Bom, pessoal, depois de reverter a conta para a conta pessoal, vocês vão atualizar aqui a página do Instagram, ok? E vai vir aqui nesses três pontinhos, configurações, tá? O que que vocês vão fazer? Vai vir aqui, ó, privacidade e segurança, ok? Vai vir aqui em privacidade da conta e aqui a gente já consegue ver a opção de conta privada, de deixar a conta privada, tá? Outra observação, ó, a mesma observação. Para quem tem uma conta comercial do Instagram, não vai aparecer a opção de deixar a conta privada, tá? Vocês têm que reverter a conta para a conta pessoal. Eu mostrei aqui no vídeo como reverter a conta. Eu reverti a conta e agora aparece a opção de conta privada, tá? Aqui, ó, privacidade da conta, conta privada, vem aqui em marcar a opção, dá ok e a minha conta está privada, certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e obrigado e fui!